Olá, emagrece quem faz dieta no final de semana e a sinalização dos seus hormônios possuem uma grande responsabilidade nisso. Isso significa que manter uma alimentação equilibrada e evitar excessos no final de semana é crucial para o seu processo de emagrecimento. E se você não entender este conceito e não aprender a equilibrar aqui hoje comigo, neste vídeo, o seu balanço energético e inflamatório, fazendo um planejamento alimentar flexível, sim, mas funcional para o seu processo de emagrecimento, você vai continuar aí, ó, perdendo o seu tempo. Porque hoje eu vou te dar 5 orientações de alta eficácia para te ajudar neste ciclo, tá? E mandar embora esse tal de emagrece durante a semana, engorda final de semana, o famoso chuta o balde, busca o balde, você sabe do que eu estou falando. Bom, então, se você não aprender as minhas orientações de hoje, se você não aprender a aplicá-las, você vai continuar aí se matando durante a semana para nada, tá? Você sabe por quê? Porque você fica sabotando receptores hormonais importantes, principalmente receptores proteicos de superfície celular específicos para um hormônio chamado de insulina. Ao fazer uma dieta muito rígida, principalmente aquelas dietas com perfil low carb, sabe? Aquelas de alta privação de carboidratos, o seu corpo entende a escassez da glicose. Lembra, ó, carboidratos, depois da digestão, entram no nosso sangue na forma de açúcar e na ciência nós chamamos isso de glicose. Bom, mas voltando aqui. Ao privar o seu corpo de energia por um período, há uma forte tendência de se aumentar o número de receptores ligados à captação dessa glicose, que é um tipo de substrato de energia primária para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para as células vermelhas, para o nosso terminológico. Então, aumentar o número de receptores ligados à captação da glicose, o seu corpo, ele está tentando manter um padrão de energia celular. Está fazendo um mecanismo de compensação. Ele pensa assim, bom, eu tenho pouca glicose disponível, logo eu vou otimizar a entrada dessa glicose para dentro das minhas células. E vou usar um termo aqui bem simples para todo mundo entender. Começa-se a brotar, a proliferar receptores de insulina. Receptores esses que ao serem ativados de uma forma muito intensa, com maior quantidade ali de glicose. Lembra, açúcar que veio dos doces, dos pães, das massas, das bebidas gacificadas, dos drinks alcoólicos. Então, essa glicose ativa fortemente os receptores que estão ligados diretamente às vias de acúmulo de gordura, otimizando a estocagem da banha, do pânceps, da gordura da barriga. Sendo assim, quando chega no final de semana, se você fica com aquela ideia fixa, Ah, eu vou me permitir. Hoje é dia do lixo. É final de semana mesmo. Segunda-feira eu recomeço tudo de novo. Sabe aquela auto-sabotagem danada? Então, pensa comigo. Imagina só o seguinte cenário. Cinco dias de alta restrição calórica de carboidratos. Aí o que acontece? O corpo entende e começa a proliferar lá os receptores amigos da estocagem de gordura. Aí no final de semana, com esse monte de receptores aí, né, proliferados e ávidos pra pegar açúcar, você vai lá e come muito carboidrato. Logo, você vai ter uma grande otimização da estocagem de gordura. É muito açúcar, né, o corpo processar. Então, vamos guardar, vamos armazenar lá na forma de gordura. Aí no final de semana, você recupera de forma rápida tudo aquilo que você perdeu durante a semana. Fora isso, nós sabemos, né, que comidas refinadas, calóricas, ultraprocessadas, dão uma sinalização muito ruim, ligadas ao nosso perfil genético. Olha, já tem vídeo da Nutri aqui no canal falando sobre isso. E o Paulo vai deixar esse vídeo no final, em algum lugar da tela aqui pra você assistir, tá? Então, ó, se você mantém o foco da dieta durante a semana com rigor, mas chega na sexta-feira, a maioria dos seus sacrifícios vão lá por água abaixo, tá? Com uma orgia alimentar aí que dura até na segunda-feira de manhã. Hum, tá acontecendo isso com você? Eu vou te dar cinco orientações aqui que vão minimizar esse caos. E já se inscreve aqui no canal e deixe esse sininho ativado porque o vídeo de hoje vai te ajudar muito, ok? Bom, Nutri, como contornar tudo isso? Com algumas estratégias que vão te ajudar a manter o foco no final de semana. Primeira delas, não deixe de treinar com planejamento técnico. Há duas grandes formas de você emagrecer com atividade física. A primeira, e pouco impactante, né? É o conto do gasto calórico que você tem pra executar os exercícios físicos. Isso impacta muito pouco no emagrecimento total. Mas tem uma segunda forma, né? Que é apostando nas mudanças fisiológicas que os treinos causam, né? Os treinos priorizados causam no seu metabolismo energético e na sua saúde hormonal, deixando o seu metabolismo em alta potência. Converse com o seu educador físico. Segunda orientação, planeje se manter dentro de pelo menos três refeições aí propostas no seu cardápio. Não tem essa de dia do lixo, tá? Quem inventou esse termo não tem a menor noção sobre saúde hormonal, saúde metabólica, nutrigenômica. Uma refeição mais abastada de calorias, com mais açúcar, com mais gordura, não terá uma sinalização tão forte assim, né? E suficiente pra fazer você perder os resultados de uma semana de dieta, não, tá? Mas um final de semana inteiro, comendo calorias excessivas, calorias vazias, né? Podem ser uma tragédia e jogar tudo que você fez até então fora. Ah, e se você tá pensando assim, ai, nutre, mas tá, eu não consigo, eu penso gordo, eu tenho dificuldade, final de semana pra mim, eu tenho uma fome emocional danada, hum, tem presente pra você no final de vídeo do nosso vídeo de hoje. Terceira orientação, coma proteínas em todas as refeições, elas vão te dar mais saciedade, tá? Vão manter o seu apetite sob controle. Mas mastigue muito bem essas proteínas, tá bom? Porque a mastigação é um grande mecanismo pra você atingir a saciedade mais rápido. Sem a devida mastigação, você come mais, você digere mal, você fica com a barriga toda distendida e viabiliza o desequilíbrio da flora intestinal. E eu posso te falar, isso engorda muito. Quarta orientação, hidrate-se no final de semana. A maioria das pessoas bebe pouca água e isso faz com que elas acabem tendo mais fome, comem mais, tá? Ó, proposta, ao acordar, consuma 500ml de água aí. Tenha pretensão de que até na hora do almoço você tenha ingerido aí no mínimo 1,5 litro de água, tá? E que até o final do dia você tenha conquistado uma marca aí de 3 litros de água consumido, tá? Você vai ter uma real percepção de como isso faz diferença no volume de comida consumido no final de semana. Quinta orientação de hoje. Mas não é uma, não menos importante, lógico, né? Comece a trabalhar a sua mente. Pense magro. Se você, o seu corpo, ele vai alcançar aquilo que a sua mente acreditar. Se você tem uma ideia fixa que o final de semana é um período pra você inflamar o seu corpo, desalinhar a sua alimentação, se embebedar, sair totalmente do seu ritmo, e do estilo aí de vida mais saudável, Se o seu cérebro acreditar nisso, vai ser muito difícil de você reverter. Então vai mudando esse conceito. Entenda que final de semana, sim, é um período de descanso, é um período de relaxamento, mas que nem sempre isso tem que estar ligado a exageros alimentares, tá? Se você conseguir, se estiver dentro das suas possibilidades de planejamento de treino, faça também uma atividade física no final de semana, principalmente atividades que te dão muito prazer, tá? Isso vai fazer com que você use a comida, use menos a comida como uma fonte de prazer, né? De relaxamento. Ah, nutre, mas eu tenho muita dificuldade de seguir o planejamento alimentar no final de semana mesmo. Eu meto os pés pelas mãos. Ai, meu Deus, já tentei. Minha mente só quer comer e eu não tenho muito controle sobre isso. Eu sei que isso é uma queixa muito comum. Eu trabalho com isso diariamente no consultório. Então eu posso te ajudar, tá? Posso te ajudar oferecendo aí estratégias de alta eficiência pra você ter controle sobre isso. A nutrição comportamental vai te ajudar muito, muito mesmo. Então se você precisa dessas orientações, comente aqui. Nutre, eu quero pensar magro, tá? Mas comente assim, porque daí eu vou te responder te direcionando, tá? Você perceberá que essas dicas que eu vou te dar, elas, quando aplicadas no final de semana, isso vai melhorar muito o seu comportamento alimentar. Embora seja natural a gente querer relaxar e se descontrair no final de semana, manter pelo menos uma estrutura alimentar básica pra final de semana, vai te ajudar a manter o seu ritmo de emagrecimento e você vai se sentir muito bem com isso. E uma última abordagem que eu não mencionei no vídeo de hoje, não seja tão restritivo assim durante a semana, ao ponto de você ficar tão privado, que você vai querer compensar no final de semana. Às vezes é melhor você aumentar um pouquinho mais as calorias nos dias úteis, treinar melhor pra não se sentir tão assim privado da parte alimentar e entrar em um sistema de efeito rebote no final de semana, tá bom? E aí, conseguiu? Consegui te ajudar? Ahn? Consegui? Deixa um like aqui pra nutre. Vai fazer as orientações? Sim? Conhece alguém que também precisa escutar o que nós conversamos aqui neste vídeo de hoje? Então, compartilha este vídeo com este alguém e não se esqueça que nós temos o encontro marcado no nosso próximo vídeo. Beijos! Obrigada pela atenção!